Oh, 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 você está no Complexo de Santa Lúcia DJ Gabriel de Macedo Olhe de Santa Lúcia, olhe de Santa Lúcia Eu me remexo muito, eu me remexo muito As novinhas de Santa Lúcia, estão ficando malucas As novinhas de Santa Lúcia, estão ficando malucas Eu, 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 eu Bola, chumbo, bola, chumbo, bola, chumbo, bola, chumbo, 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 chumbo Mais uma do Filhão, pra todas as piranhas 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 Música Librifico a bucetinha que eu vou machucá-la Mato, 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 mato A santa luz Prona lá, abuseira, abre o sorriso Pede, pede, papo, tá tudo que é uma vaga Pode, 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 pode Quero ver tu aguentar Pode, 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 pode De louco, a estrajado, a greve é tema dedo E a coca, a bufada, ela joga na cara Havia festa, a merda de corredido Eu tinha que soltar o santo, a louca, tu ficava no lado Cê tá na desplanada, cê tá na dança, cê tá na dança Você está no complexo de Santa Lúcia É só soldado porra louca da Copa de Santa Lúcia Só soldado porra louca da Copa de Santa Lúcia Me groque na cintura, eu vou tarrar na tua bunda Me groque na cintura, eu vou tarrar na tua bunda É o baile de Santa Lúcia e nó tá doido pra botar É a Copa do Peramar que vai te fazer gozar Pô botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou machucar Pô botar, vou machucar É essa, é mais uma, dois, tudo nessa Possa, pô, mulher Pô botar, vou machucar Pô botar, vou machucar Pô botar, vou machucar É o branco, o batafogo que vai te fazer gozar É o Fred e o 2K que vai te fazer gozar É o Cebola e o Marreto que vai te fazer gozar Tô botando, tô botando, tô botando nela Tô botando, tá? Tô botando, Tô botando, tá? Tô botando, tá? Avisa que eu tô pelo acesso, ligue não esqueça o acesso Tô os praticantes na fora, hoje é dia de ser Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete No pique BBB, tu já sabe o macete Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete J vag, 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 vagée É dia de baile, eu fui juntar na bandolera Não tô de brincadeira e se brecha assa Falei pra tia da barraca, pegar na minha mesa Brota com as amigas e se demora é vapo Vá de quatro, vá de quatro, vá de quatro, vá de quatro Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Vá de quatro, vá de quatro, vá de quatro Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Vá de quatro, vá de quatro, vá de quatro Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Vá de quatro, vá de quatro, vá de quatro Sequência de toma toma sequência de va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va Quando eu fico de quatro Teste de quatro, teste de quatro Teste de quatro, teste de quatro Teste de quatro, teste de quatro Quando eu fico de quatro Hoje é dia de baile, o fuzucar na banda Não tô de brincadeira, esse beijar é aço Falei pra tia da baraca, pega na minha mesa Bota com as amigas, se lembra, leva Vem, vem, oi, vai pro puteirão Dentro de quatro, paredes, ela fica safadona Dentro de quatro, paredes, ela fica safadona Vai, 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 tô no bloco e já passa ela de louça Vai, mano, bota fogo e dá pra zela de louça Vai, meu mano, cirilo e dá pra zela de louça Vai, meu mano, já huli e dá pra zela de louça Vai, me dá um lança Vai, vai, dois N, entabessa ela de louça Vai, meu mano, dois K, entabessa ela de louça Vai, meu mano, pipete, entabessa ela de louça Vai, meu mano, três N, entabessa ela de louça Vai, meu mano, três N, entabessa ela de louça Vem pra boquinha, vergadinho Só que de cara a funini Depois sempre antes oemos Só que no final vou Tá voltando um pouquinho de greve aí Vamo lá, vamo all� То Vem pra boquinha, vergadinho Eu quero take de cara a funini Depois sempre mesmo, por fim Só que me deixo confuse Vem pra boquinha, vergadinho Só que de cara a funini Depois sempre mesmo, por fim Só que me deixo confuso Mamma, 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 mamma Chabalımpa Abaixad, machad, machada Portadinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem manjeira Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No banco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem meu nível rápido Vem com a boca devagarinho, boquete em parafuso Depois senta, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confiar Vem com a boca, vem com a boca, vem com a boca 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 O O O O O O O O X está no começo de Santa Lúcia Fudeu hein, Fudeu hein Karalho! Essa tropa de santa lucia, que bota pra fosquir Os caras são foda, eles vão te enlouquecer Mano Branco não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer Botafogo não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer O Cirilo não te ama, mente pra você General ele não te ama, mente pra você 2N não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer Rivete não te ama, mente pra você O 2K ele não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer Espirra lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra, lança pro alto, desde elas enlouquecem Globoamalde 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 Ilha, Ilha, Filha O Condu Ilha, Ilha Filha Pei alle Ovo mal no santo, cê foi tampé, beca, puta É hoje que o Jahuli começa a filha da puta Começa, 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 começa a filha da puta Começa, começa, começa a filha da puta Começa, começa, começa a filha da puta Que tá passando, moleque, moleque, tá passando A tropa do Ovo mal na tua xera É caçarrando, moleque, 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 tá passando A tropa do Ovo mal na tua xera É caçarrando Então vai, Lobo mal Ai, me fode, vai Fode, fode, fode... DJ Gabriel, o rei da sacanagem Vai, toma, toma, vai, 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 toma, 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 toma na xereca, na xereca, vai, toma Toma, 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 toma toma na xereca, na xereca, vai, toma, toma Conjeita maravilhosa Lá desses gatinhos eles fica jantinhos rosa Desminis Gigante G, uma Androposca Desminis Gigante Desminis Gigante Desminis Gigante G, uma Androposca Eles sete-me acabam Eles sete-me acabam Eles sete-me acabam Eles sete-me acabam Esco-esco-perereque Esco-esco-perereque Es noves novinhãs Respira, espiranha, desce Desce, mulher, se a mulher vai, desce Respecer, pere-re, empina a mulher Olha só a doce 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 A gente é bem-vindos, a gente é um docento anúncio Ela encostou no bairro, a gente é saudável, dois de um bolso pra nós dois com uma cara E eu pra aquele lado não abasão Obstê a vítima que vou machucar, estirro lança, cachorra da bairro Estirro lança, me dá a fim de cantar Estirro lança, a chorra vai voar Estirro lança, me dá a fim de cantar Estirro lança Porra, porra, até na transa, você é no laguna Porra, porra, até na transa Estirro lança, me dá a fim de cantar Muxa, muxa, muxa 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 Vem pra Santa Lúcia, mulher Lá na base de Santa Lúcia A putaria é certa, a putaria é certa Atrapa do beira-mar que vai machucando ela O branco machuca ela, bota fogo machuca ela O branco machuca ela, o branco machuca ela O branco machuca ela, bota fogo machuca ela O fred machuca ela, o dosca machuca ela Cebola machuca ela, marrento machuca ela Ela é novinha, muito louca Não fica só de beijo na boca, ela vai pro baile da santa lúcia Paciente, tá pros amigos da boca Olha numa via, que louca Não fica só de beijo na boca Não vai por várias centavos Paciente, tá pros amigos da boca 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 DJ Gabriel de Magé O bravo da putaria E por do Mc Donald's 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 Produções e mixagens Mac 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 unity Gabriel de Magé A T A T A T E T A T A T A T A O G E o pôs do Mc Donalds, é Tertel direita É Mec, 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 Mec das piranhas É Tertel direita, Tertel direita, Tertel direita Dá uma senta da piranha E o pôs do Mc Donalds, dá uma senta da piranha E o pôs do Mc Donalds, dá uma senta da piranha Na onda da maconha Uma sentada, uma sentada, uma sentada... Sempre pôs do Mc Donalds Tente trepa, sente trepa, sente trepa, sente trepa, sente trepa Tchau, tchau, tchau Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer fuder Eu quero fuder com três Quer fuder, quer fuder Quero fuder a noite inteira Quero, quero fuder a noite inteira Não quero, não quero estresse Quer fuder na zona sul Ô fuder, ô fuder, ô fuder na zona leste Tu quer quem, tu quer quem, tu quer quem Para de mancar, tu quer a zona oeste Ô quer fuder na baixa Quer fuder, quer fuder, quer fuder Não quero, não quero, não quero estresse Quer fuder na zona sul Ô fuder na zona leste Aula de mancada Tu quer a zona oeste Ô quer fuder na baixa Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode f 5 Tu quer Tu quer Tu quer Tu quer Tu quer Você está no complexo de Santa Lu Ahahahahahahahahahahaha